Provabilidade Definições Primeiro, vamos definir o que é um experimento determinístico. Um experimento determinístico é aquele que, quando repetido sobre as mesmas condições iniciais, gera sempre o mesmo resultado final. Já um experimento aleatório é aquele que, mesmo repetindo sobre as mesmas condições iniciais, pode gerar resultados diferentes, como, por exemplo, lançar uma moeda, jogar um dado, etc. Probabilidade é o ramo da matemática que pesquisa modelos que podem ser aplicados em experimentos aleatórios. O nosso primeiro tópico dentro de probabilidade é chamado de probabilidade de Laplace. Tomamos o exemplo, qual a probabilidade de escolher um elemento ao acaso dentro do conjunto da figura e obtermos uma letra? Você, intuitivamente, vai contar quantos elementos tem nesse conjunto, no caso nós temos 10 elementos, e contar quantas letras nós temos. Temos 1, 2, 3, 4 letras. E vai chegar a uma conclusão de que a probabilidade de encontrarmos uma letra é de 4 a cada 10. Ou seja, 4 sobre 10. Esta é a primeira e mais intuitiva definição de probabilidade, onde nós pegamos os casos favoráveis e dividimos pelos casos possíveis. Isso é chamado de probabilidade de Laplace. Para melhorar nossa comunicação, vamos dar algumas definições a mais. Vamos chamar de espaço amostral o conjunto de todos os possíveis resultados de um dado experimento. Por exemplo, se o experimento é lançar um dado de 6 faces, o espaço amostral é o conjunto que nós vamos nomear de ômega, convencionalmente, e onde esse ômega é igual ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, que representa cada uma das faces do dado. Ou seja, cada possível resultado de um arremesso de um dado de 6 faces. Chamaremos de evento elementar um elemento de espaço amostral. Então, por exemplo, o 1 é um evento elementar, o 2 é um evento elementar. E chamaremos de evento qualquer subconjunto de espaço amostral. Se o experimento é lançar um dado de 6 faces, um evento, por exemplo, pode ser obter o número par. Podemos representar como o evento A é igual ao conjunto 2, 4, 6, que é um subconjunto de espaço amostral. Ou seja, o conjunto de todos os números pares do espaço amostral. Agora que aprendemos que esse tipo de probabilidade se chama probabilidade Laplace, nós temos que chamar a atenção para um detalhe. A probabilidade Laplace só se aplica quando cada evento elementar é equiprovável. Ou seja, nenhum é favorecido em relação ao outro. Como, por exemplo, lançar um dado. A chance de um sair não é maior que a chance do 3 sair ou a chance do 6 sair. Então, nesse caso, se aplica a probabilidade Laplace. E nós podemos dizer que a probabilidade de A acontecer, no exemplo, vai ser a cardinalidade de A, dividido pela cardinalidade do espaço amostral. Ou seja, 3 sobre 6, que dá igual a 1 meio. Espaço de probabilidade. Você já deve ter percebido que a probabilidade de Laplace não se aplica em todos os eventos. Por exemplo, a probabilidade de chover amanhã não é 1 meio, porque pode chover ou não pode chover. 1 dividido por 2, 1 meio. Sabemos que não funciona assim. Então, podemos dizer que existem infinitas probabilidades. E vamos chamar as probabilidades de espaços de probabilidade. Para definir um espaço de probabilidade, basta definirmos uma função de conjunto. Ou seja, uma função que recebe como entrada um conjunto, que siga as seguintes 3 regras. Seja essa função P, a primeira regra é que essa função tem que retornar um valor entre 0 e 1. Ou seja, P de A, um A é um evento qualquer. P de A tem que estar compreendido entre 0 e 1. A segunda regra é que P de vazio tem que ser igual a 0. E P de ômega tem que ser igual a 1. Ou seja, a probabilidade de acontecer nada tem que ser 0. A probabilidade de acontecer qualquer coisa tem que ser 1. E a terceira regra é que sejam A e B disjuntos, todos eles eventos, subconjunto do espaço amostral. A probabilidade de A união B tem que ser igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Sempre que A e B sejam disjuntos. Ou seja, a intersecção de A e B seja vazia. Qualquer função que você inventar que obedeça essas três regras pode ser chamada de uma probabilidade. As probabilidades apresentam algumas propriedades. Vamos destacar aqui alguns mais interessantes. A primeira probabilidade é que a probabilidade do complemento de A vai ser igual a 1 menos a probabilidade de A. A segunda propriedade bastante útil é que a probabilidade de A união B é igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Menos a probabilidade de A intersecção B. Daí podemos concluir que o princípio de inclusão e exclusão também funciona para probabilidades. Ou seja, a probabilidade da união de uma série de N conjuntos dá a probabilidade de todos tomados 1 a 1 menos a probabilidade de todos tomados na intersecção 2 a 2 mais a probabilidade de todos tomados na intersecção 3 a 3 menos, assim por diante até a probabilidade de todos na intersecção 3 a 2 menos a 1 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 menos a 1